Nesse vídeo eu vou mostrar para você um exemplo de funil usando o anúncio e fluxos dentro do Manichat. Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Dream Builder Lab. Meu nome é Rosinal Dourado e eu sou fundador da Dream Builder Lab. Eu ajudo pessoas que querem criar seu curso online e usar Manichat no seu marketing digital. Hoje eu estou aqui com o computador aqui na minha frente e vou navegar junto com você no Manichat para mostrar para você um funil de vendas usando anúncios no Facebook e o Manichat. Fluxos dentro do Manichat. Então a gente vai aqui para o computador para você entender as etapas desse funil. Basicamente essas etapas são as seguintes. Você vai criar um anúncio no Facebook. Essa é a primeira etapa. E aí a gente vai falar sobre o que você deve colocar no anúncio e tal. E o que vai ter de fluxo dentro do Manichat. Quando a pessoa clicar no anúncio ela vai para dentro do Manichat. Ela vai para o Messenger. E aí qual é a primeira mensagem que ela vai ver ali. E essa mensagem, ela interagindo com essa mensagem. Ela vai poder virar um lead seu no Manichat. E a próxima etapa, então, primeira, criar o anúncio. Segunda, criar o fluxo de entrada. É chamado de opt-in message. Mensagem de entrada, digamos assim, dentro do Manichat. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é você criar o fluxo de resposta para cada elemento que eu vou mostrar para você que vai estar na primeira mensagem. Então, basicamente, a primeira mensagem vai ter três botões embaixo. Um botão que vai levar a pessoa para a sua página de vendas. O outro botão que vai dar detalhes dentro do Manichat para quebrar as objeções daquela pessoa em relação ao produto que você está vendendo. E o terceiro botão que é quando a pessoa não tem interesse no que você está vendendo. Ela não quer avançar. Mas quando ela clicar naquele botão, ela vai virar um lead seu. E aí eu vou mostrar o que você faz, o que você coloca, o que você pode, como boa prática, colocar nesse caso. Quando a pessoa diz que não tem interesse também nesse produto específico. Legal. Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa, como eu falei, a primeira etapa que você vai seguir é criar o anúncio no Facebook. Então, eu vou mostrar aqui a minha tela do computador com alguns elementos que você pode usar lá no seu anúncio. A ideia não é dar aula aqui de Facebook Ads, de anúncio no Facebook. Mas apenas para você ter uma ideia. Então, eu estou entrando aqui na última etapa já do anúncio. Praticamente a última etapa. Eu já criei a campanha do tipo mensagens e aí dentro dessa campanha do tipo mensagens, eu escolhi aqui no conjunto de anúncios, que é a segunda etapa da criação do anúncio no Facebook. Eu coloquei aqui como tipo do anúncio o clique para mensagens, clique para enviar mensagens. Então, essa opção aqui, ela faz o que? Ela mostra o anúncio dentro do Facebook, pode ser no feed do Facebook, pode ser no feed do Instagram, pode ser nos stories. Você define o posicionamento, onde vai aparecer aquele seu anúncio. Só que quando a pessoa clicar no anúncio, ela vai para dentro do Messenger. Por isso que o nome do tipo do anúncio é clique para enviar mensagens. Clique para mensagens ou clique to Messenger em inglês. Legal. Aí, quando você definir isso aqui, você vai definir seu orçamento, você vai definir o período que vai rodar o anúncio, tudinho isso aí. Você já deve conhecer como é que faz. E aí você vai avançar para a aba de anúncios. Na aba de anúncios é onde você vai definir o seu anúncio. Você vai colocar ali os elementos do anúncio, como a cópia, como a imagem. Inclusive, eu vou deixar aqui um card, um vídeo que já tem aqui no canal, que mostra também mais detalhes da criação de um anúncio. Eu não vou aqui perder tempo nesses detalhes. Eu vou só mostrar que é aqui que começa. A primeira etapa é a criação do anúncio. Legal. Feito isso, imagina que a pessoa, você já criou o seu anúncio aqui e aí a pessoa clicou no seu anúncio. Então, agora a gente vai lá para o ManyChat para mostrar para você o que vai ser a primeira mensagem. Aquela mensagem de entrada, opt-in message, que é a mensagem que a pessoa vai receber ao clicar no anúncio. Vamos lá. Então, aqui é um exemplo. É um exemplo. Eu peguei aqui um anúncio que eu posso lançar a qualquer momento sobre a comunidade ManyChat Power. E se você, aproveitando, que você não faz parte, aproveita. Depois, olha na descrição do vídeo e se inscreve. Essa comunidade é um pagamento de R$47,00 mensais, onde você tem acesso a reuniões quinzenais comigo para tirar dúvidas, discutir estratégias sobre o ManyChat. Depois, manda uma mensagem no WhatsApp para mim e aí a gente conversa melhor. Voltando aqui, então. O que tem nesse anúncio aqui? Saca só. O que eu coloquei aqui? Uma saudação rápida. Na mesma frase, eu já digo qual é a oferta. E essa frase, ela tem que conter o nome do produto ou serviço que você está oferecendo, claro. O que mais? E falar qual é o resultado, a transformação. De preferência, se você tiver números, melhor. Ou tiver medida de tempo também. Sei lá, emagreça 2 quilos em 3 meses. Percebeu? Eu falei quantidade e falei tempo. Então, você tenta ver se você consegue, para o seu nicho, para o seu produto ou serviço, colocar esses dados, que sempre é melhor para as pessoas entenderem o resultado, a transformação que elas vão obter ao comprar o seu produto ou serviço. Legal. E logo embaixo, está vendo que tem uma call to action? O que é a call to action? É a chamada para a ação. Ou seja, é uma frase que diz o que a pessoa tem que fazer em seguida. Então, eu estou deixando claro que ela tem que clicar nesses botões aqui de baixo. E aí, essa imagem é obrigatória? Não, mas é muito bom você colocar para dar uma humanizada no seu anúncio. Então, você coloca aqui. Lembra que isso aqui é a mensagem inicial, a opt-in message. Então, a pessoa já clicou no anúncio e caiu aqui. De preferência, essa imagem tem que ter alguma semelhança ou vínculo. Não precisa ser a mesma imagem que está lá no anúncio. Beleza. Feito isso, você colocou a imagem aqui, que no caso aqui, esse caso específico aqui, eu usei um card. Eu não usei uma imagem, especificamente no manichet. Qual é a diferença? É que ela tem um título, tipo uma headline embaixo. Você está vendo aí, né? Legal. E embaixo desse card, que tem um headline, que é uma imagem com a headline, tem três botões. Como eu falei antes, o primeiro botão vai levar a pessoa para a sua página de vendas. O segundo botão vai mostrar aqui mesmo, dentro do manichet, dentro do fluxo, dentro da conversa. A pessoa está conversando ali pelo messenger com o seu chatbot, usando o celular, provavelmente. Ela vai receber o quê? Ela vai receber detalhes a respeito da sua oferta. Então, esses detalhes, eles são o quê? Quebra de objeções. Entendeu? Então, você vai quebrar as objeções. Vou mostrar já já isso aqui. E um último botão, que é para a pessoa dizer que não está interessada. Não está interessada, não quer saber dessa oferta sua. Mas ela, ao clicar, vai virar um lead também. Legal. Então, mais para baixo aqui, o que acontece, então, se a pessoa clicar nesse botão aí, que é onde ela quer saber mais, quer ver os detalhes. Então, está aqui. Eu coloquei aqui, o que se deve fazer mais ou menos, você pode seguir esse roteiro. Esse roteiro aqui, inclusive, foi baseado num fluxo do Russell Brunson. Se você não conhece, o Russell Brunson é o CEO, o presidente do ClickFunnels. Então, o cara manja muito de funil. E ele usou um funil muito parecido com esse aqui, na Black Friday, para vender um produto lá dele. Inclusive, na comunidade Manichet Power, a gente analisou esse funil do Russell Brunson. Olha só que legal, né? Então, você está perdendo se você não entrou ainda para a comunidade Manichet Power. Legal. A gente analisou tanto o funil de vendas, como analisou também cada página de vendas com os upsell, downsell, crosssell e tudo mais que ele usou lá. O order bump e tudo mais. Beleza. Então, voltando aqui. Olha só, observa o que eu fiz. Eu disse para ele, para a pessoa que está lendo isso aqui, que ela vai ver aqui embaixo as perguntas mais frequentes. Então, eu fiz uma imagem para cada pergunta. Isso aí é uma gallery, uma galeria de imagens. É um recurso que tem dentro do Manichet. Onde você tem uma imagem do lado da outra, do lado da outra. E aí, observe o seguinte, que eu disse também para a pessoa o que ela tem que fazer. Ela tem, se estiver no celular, ela arrasta para a esquerda com o dedo. E se ela estiver no computador, na direita tem uma seta que ela tem que clicar. Então, isso é importante também. Você tem que ensinar as pessoas. Então, a call to action, essa chamada para a ação, ela é muito importante. Legal? Para você poder deixar bem claro para a pessoa o que ela tem que fazer. Certo. Feito isso, então, cada resposta de cada objeção dessa aqui, a gente não vai, é claro, entrar em todas elas. Mas você, depois, provavelmente vai até receber um anúncio parecido com esse nosso. A resposta de cada objeção vai estar em uma frase curta. E aí, uma outra frase, você pode citar em uma prova social, se você tiver. Ou não, se você não tiver, tudo bem. Uma outra frase reforçando de forma afirmativa que o seu produto ou serviço resolve aquele problema. Então, por exemplo, numa dessas daqui, numa dessas objeções aqui, tem uma prova social que é, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, tem uma mensagem que a gente recebeu lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem também um grupo do WhatsApp, dos membros da comunidade Manichet Power. Aqui, do Fernando, elogiando a comunidade. Porque ele estava com medo. Estava com medo de entrar na comunidade, porque tem várias comunidades, vários grupos por aí que são bagunçados demais. E as pessoas não interagem, ninguém ajuda ninguém. Então, aqui é diferente. Na comunidade Manichet Power, a gente está sempre interagindo, além das reuniões por vídeo, que são quinzenais, com todos os membros. Todo mundo se vê, né? É quase uma mentoria. Não é uma mentoria, mas é quase, né? Legal. E aí, opcionalmente, dependendo da objeção, você pode acrescentar um GIF ou outro, para ilustrar melhor a resposta. Ou para dizer para a pessoa o que é que ela tem que fazer, clicar embaixo, alguma coisa assim. Você pode colocar o GIF para humanizar mais, para deixar mais divertido também o fluxo, certo? Legal. E, por final, cada objeção dessa também tem três botões. Olha só. Anota isso aí. Cada vez que a pessoa interage, você não pode só dar a resposta para ela e acabou. Não, porque senão ela para a interação. Você tem que pensar que um fluxo dentro de um chatbot, como o Manichet, ele é formado por microengajamentos. Entendeu? A pessoa avança um passo de cada vez. Não é igual você mandar a pessoa para uma página de vendas, que ela vai ler a página de vendas inteira, gigante, lá que você montou. E não é igual receber um e-mail que tem um e-mail relativamente extenso. Não. São frases curtas. O mais curtas possível. Certo? Então, você repete os botões. No final, que você deu a resposta, porque a pessoa clicou para ver mais detalhes, por exemplo, você dá a resposta que ela queria. Mas você repete os botões de novo. Certo? Pode ser com frases diferentes, de preferência, mas esses botões fazem exatamente, nesse funil aqui, nesse exemplo, eles fazem exatamente a mesma coisa que estava lá no começo. Ou seja, o primeiro botão vai levar a pessoa para a página de vendas, porque ela leu aquela objeção, se convenceu, clicou e já foi para a página de vendas. O segundo botão aqui, que fala que vai oferecer mais detalhes, nesse caso, também leva a página de vendas. Só mudou a frase. Então, a pessoa está super animada para comprar. Pã! Ela clica ali e vai cair na página de vendas e ela vai ver ali o botão para fazer a compra. E já compra. Já a pessoa que está meio assim, não, eu quero ainda ver melhor, entender melhor, ela vai clicar no segundo botão. Mas ela vai cair aonde? Na mesma página de vendas. Porque a página de vendas que você vai criar, seja na plataforma que for, ela vai ter o quê? Ela vai ter vários elementos. Vai ter prova social, vai ter a sua garantia, vai ter a sua oferta. Vai estar tudo ali, detalhadinho, entendeu? Não vai ser dentro de um chatbot que você vai conseguir passar todos os detalhes. Você vai conseguir quebrar as principais objeções aqui e já encaminhar a pessoa para onde vai ter realmente tudo detalhado. Que é a sua página de vendas. Percebeu então o funil? Anúncio, fluxo do main chat, quebra de objeções no main chat e leva a pessoa para a página de vendas. Acabou? Ainda não, ainda não, tem um detalhe importante aqui. Então fica até o final, porque eu não terminei de explicar esse fluxo do main chat. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Se a pessoa então clicou, quer ver mais detalhes, como esse botão aqui, ela vai para a página de vendas e vai ler tudo a respeito do produto ou serviço que você está vendendo. Mas e se ela clicar nesse botão que não tem interesse? E aí o que acontece? Bem, ela clicou no botão, ela virou o lead seu, certo? Seja no primeiro, lá de cima, ou se ela já clicou para ver quebrar as objeções, já virou o lead, não interessa. Mas aí, vamos raciocinar. O que uma pessoa poderia fazer numa hora que fala assim, não, não tem interesse? Vamos imaginar uma analogia como uma loja. A pessoa entrou na sua loja física, lá de um shopping, que você tem uma loja lá, sei lá, ou numa rua comercial, a pessoa entrou na loja. Olhou e tal, viu ali o que estava ofertado. E aí o vendedor perguntou se podia ajudar. Ela falou, não, estou só olhando. E aí ela está saindo da loja, o vendedor não faz nada. Aquela pessoa vai voltar para conversar com você? Provavelmente não. Mas, se for um bom vendedor, ele vai perguntar para a pessoa, você não encontrou o que você queria? Você não tem interesse em receber, ser avisado, né? Quando chegar determinada coisa que você está procurando? Percebe a diferença no tratamento e no atendimento, né? Tem a indiferença daquele vendedor que viu a pessoa entrar, falou que estava só olhando e foi embora. Nem quis saber o que ela estava querendo realmente. E tem aquele que foi atrás, queria saber o que ela não encontrou na loja. E aí deixou o caminho aberto, as portas abertas para poder entrar em contato com aquela pessoa. Mesma coisa que você faz aqui, cara. Na hora que a pessoa clicar em não tem interesse, aí você vai mostrar isso aqui para ela. Por exemplo, né? Você vai colocar uma frase do tipo, sei lá, você quer que eu envie uma mensagem para você na próxima vez que eu tiver um produto do tipo tal que você estava querendo? Ou você não sabe o que ela quer, mas um produto relacionado ao que você está vendendo? Então, por exemplo, se eu estou vendendo aqui a comunidade Manichat Power, mas a pessoa clicou em não tem interesse, de repente ela tem interesse no curso que eu vendo que é o Conexão Chatbot. Ela não quer entrar na comunidade, mas ela quer o curso. Então eu poderia falar para ela, você quer que eu envie uma mensagem para você na próxima vez que eu tiver uma oferta do curso Conexão Chatbot? Ou uma oferta da comunidade Manichat Power? Algo assim. E aí eu ponho dois botões, que é sim, quero, ela teve interesse, olha só, você abriu as portas e ela está, não, não tem nada a ver, eu cliquei sem querer nesse anúncio, nem era o que eu achava que era e tal, aí eu queria cancelar essas mensagens. Aí você dá a opção para ela, cancelar mensagens, que aquela pessoa vai sair da sua lista do Manichat, é menos uma pessoa ali, porque realmente ela não tem interesse nos seus produtos, entendeu? Não adianta você ficar guardando leads na sua lista só para dizer, ah, eu tenho 10 mil leads. Para quê? 10 mil leads e um monte de leads frio? Não. Você já dá a opção para ela cancelar. Então, sim, quero e cancelar mensagens. Se ela clicar em cancelar mensagens, aí você mostra a mensagem para ela confirmar e sair do seu chatbot. Está tendo um evento ali no clube, tem um barulho ali. Vamos lá, prosseguindo. E se ela clicar em sim, quero? Percebeu que você deu a opção para ela, para você contactar no futuro e ela responder o sim, quero? Então, se você já assistiu, vou botar até um card aqui em cima, um vídeo a respeito da OTN, One Time Notification, você vai entender que é agora que você vai aproveitar. Ou seja, não é um fluxo de entrada, a pessoa não entrou pelo seu anúncio. Então, esse é o momento de você mostrar para aquela pessoa que você pode pedir uma permissão para ela. Você pode, por favor, nesse caso aqui, você quer receber mais informações no futuro, na próxima vez, sobre determinada coisa. Na hora que ela falar que quer, aí você mostra um fluxo da One Time Notification para ela. E aí, vou mostrar aqui, está vendo? Você tem aqui a One Time Notification, com a frase para ela clicar e entrar. Que aí, você põe aqui, se você, digamos, ah sim, detalhe, na hora que ela botou o sim, quero, ela vai ver eu notificar-me, certo? Mas, lá na outra mensagem, lá também, do cancelar, você pode botar algo do tipo, né? Se você, aliás, nessa mesma frase aqui da OTN, não é cancelar não, ela clicou no sim, quero, ela foi para a OTN, né? E vê o botão notificar-me, que está em inglês, é notificar-me, mas ela vai ver em português, beleza? E aí, você pode colocar mais uma frase embaixo, tem gente que achava, né, que não podia, não, está aqui o bloco da OTN, eu não posso botar nada embaixo. Não, você pode colocar aqui embaixo, não é dentro da OTN, mas é fora, abaixo dela. Então, eu coloquei algo do tipo isso aqui, pode ser essa frase, pode ser algo parecido, sei lá, se você mudar de ideia e quer continuar com os mesmos resultados de sempre, Clique abaixo, e aí você põe um botão, não quero mais, só para ela ter uma opção de, tipo, não, eu ia, né, dar essa permissão, sim, quero, mas me arrependi, não quero não. Então, ela põe aí, eu não quero mais. Então, até isso, né, você pode dar a opção para ela sair, né? E aí, você mostra, né, uma mensagem, dizendo que você não vai enviar, então, uma mensagem, quando houver um novo produto que tem a transformação XPTO aqui que eu coloquei, entendeu? Porque aí, deixa aquele gostinho da pessoa, poxa, eu estou perdendo uma oportunidade, entendeu? Beleza, e aí, é claro, se ela disser que não quer mesmo, aí acabou, né, agora. E aí, você diz para ela, ó, beleza, mas se você quiser mudar de ideia, basta rolar a tela para cima e clicar no botão notificar-me, tá? Agora, se ela clicar no botão notificar-me, bacana, aí você agradece, né, e fala que, né, assim que tiver novidades, vai enviar uma mensagem para ela no futuro. Pronto. Então, observa que mesmo quando a pessoa não tem interesse no seu produto, você deixou uma porta aberta para contactar essa pessoa no futuro, sem precisar usar um anúncio, porque a OTN é um recurso que é uma mensagem que você vai enviar no futuro. Depois, assiste esse vídeo que eu linkei antes aí, para você ver. Ele fala o que é a OTN, né, quais são as regras da OTN. Então, aqui, você garantiu que uma pessoa que, né, já clicou no seu anúncio, você já gastou dinheiro com aquele clique, mas você ainda conseguiu uma permissão para mandar uma mensagem para ela no futuro, porque ela está dentro da sua lista no Manichat, entendeu? Então, dessa forma, você garantiu e fechou o funil, esse funil de vendas, com a primeira etapa, o anúncio, segunda etapa, o fluxo de entrada e aí o detalhamento de cada elemento do fluxo, conforme eu mostrei aqui. o fluxo, o botão que leva para a página de vendas, o botão que quebra as objeções, e aí é muito interessante, você tem um fluxo para cada objeção, você pode acrescentar quantos você queira, né, o ideal é que seja uns 5, no máximo, coloque muitos também, você põe aí as principais objeções, você disse, né, que você mostrava pessoas principais, perguntas mais frequentes, legal. Então, com isso você fechou, você teve anúncio, fluxo de entrada, fluxo de objeções, quando a pessoa quer ver mais detalhes, ela vai para a página de vendas também, e se ela quiser cancelar, você ainda pede autorização usando uma OTN para entrar em contato com ela no futuro. E dessa forma, você tem o seu funil montado. Se ela foi para a página de vendas, lá ela vai ver o detalhamento do seu produto ou serviço, e vai ter o botão para fazer a compra, para fazer o checkout, né, o pagamento daquele produto ou serviço. E com isso você fechou o funil de vendas dessa forma. E aí, gostou do vídeo? Se esse tipo de vídeo interessa para você, vídeo relacionado à marca digital, a cursos online, a Manichat, comenta aqui embaixo e aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho na notificação, já dá as notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos aqui da Dream Builder Lab. Vejo você então, num próximo vídeo.